Olá pessoal, mais um vídeo no canal Pra Você Mulher Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem E o vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje é as três misturinhas as três misturinhas que eu mais uso aqui em casa que é aquela que dá brilho aos móveis, aos vidros que vocês já sabem, que é a misturinha bomba também a misturinha desengordurante e hoje eu vou mostrar pra vocês uma outra que é a que substitui aquele produto que a gente compra nos mercados pra poder passar aquelas roupas que são bem difíceis de passar e que realmente tem que passar o ferro nelas então hoje eu vou mostrar pra vocês a misturinha que substitui e é o que você tem em casa vocês vão ficar tranquilos porque vai ser o mesmo efeito e ainda por cima vai deixar a roupa bem macia e cheirosa porque tem roupas que realmente ela tem que ser passada como blusas de putão, camisas masculinas normalmente elas tem que ser passadas então essa misturinha além de você fazer você ainda vai economizar um dinheirinho aí ou vai precisar estar comprando nos mercados essa água pra tecidos, gente, é muito, muito fácil você vai ter que ter 100 ml de água 100 ml de álcool e uma colher das de sobremesa de amaciante pra roupas somente essa água você vai passar roupas com ela e também pode barrufar no colchão nas cortinas nos lençóis é super simples esse recipiente aqui é um recipiente antigo de passar roupas só que eu etiquetei com fita adesiva tem no canal também um vídeo explicando como faz e vamos lá primeiro passo vamos colocar a água o álcool e uma colher de sobremesa com amaciante da preferência de vocês agora não ponham mais que isso nessa quantidade pra evitar de manchar a roupa agora, gente é só misturar e está pronta a água para tecidos essas são as três misturinhas que eu mais uso que é água pra passar roupas, né? no caso, água pra tecidos quando há necessidade de passar, gente por favor não vai passar todo tipo de roupa porque a gente tem que economizar energia e realmente não há necessidade, né? desengordurante e a de brilho é top, não é, gente? essa de brilho então são essas minhas misturinhas preferidas camisa de botão normalmente tem que passar, né, gente? porque o tecido é mais grosso a massa mais rápido então com a ajuda da água pra tecidos facilita então dá uma barrufadinha e já vai subindo um cheiro maravilhoso e chegamos a mais um final de vídeo espero que vocês tenham gostado de mais essa misturinha super útil pra quem precisa realmente passar aquelas roupinhas que são mais difíceis que se amassam mais e ainda dá pra economizar um dinheirinho, né? fazendo sua própria misturinha então já quero agradecer a você que já deu o like porque gostou do vídeo que deixou um comentário não esquece de compartilhar com quem você acha que vai gostar também e que Deus abençoe você e toda a sua família tá vendo já eu assim eu Obrigado.